Muito bom dia a todas e a todos. Como o embaixador Tabajara mencionou, o objetivo desse nosso encontro é oferecer algumas informações a respeito da próxima visita oficial do Ministro de Estado das Relações Exteriores ao continente africano. Essa visita realizar-se-á no período de 28 de março a 2 de abril próximo, e os países a serem visitados são Gana, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Em cada um desses países, o Ministro Mauro Vieira manterá uma intensa agenda de encontro com autoridades locais, e cabe ressaltar ademais que em Moçambique e Angola a visita será realizada conjuntamente com o Ministro de Estado do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, Armando Monteiro, e contará também com a presença de importantes missões de empresários brasileiros. A viagem marca a retomada das visitas do Ministro das Relações Exteriores à África como um importante instrumento de política externa voltado para o aprofundamento das relações bilaterais que mantemos com esses países nos seus principais pilares, o diálogo político, a cooperação e as relações econômicas e comerciais. Nessa mesa, portanto, nós temos hoje a presença para discutir sobre o diálogo político do Ministro Nedilson Jorge, que é o Diretor do Departamento da África, desse Ministério. Os vários tipos de cooperação serão cobertos pelo Embaixador Fernando Abreu, que é o Diretor da Agência Brasileira de Cooperação, e as Relações Econômicas e Comerciais pelo Ministro Rodrigo Azeredo, que é Diretor do Departamento de Promoção Comercial do Tamaraty. Conforme o ministro Mauro Vieira indicou no almoço que ofereceu recentemente ao grupo de embaixadores africanos residentes aqui em Brasília, a África foi, é e continuará a ser uma prioridade da política externa brasileira. O ministro já indicou, ademais, que pretende, ainda este ano, realizar novas visitas à África, já tendo iniciado os preparativos para o seu segundo périplo no continente, e, simultaneamente, tenciona incentivar as visitas de autoridades africanas ao Brasil. Eu não quero me estender mais, porque meus colegas vão oferecer informações bem mais detalhadas, e, portanto, eu gostaria, de imediato, passar a palavra para o ministro Nedilson Jorge, mas, repito, o diretor do Departamento da África, que poderá oferecer um panorama sobre a situação do relacionamento político do Brasil com países africanos, e, em especial, esses que serão visitados agora pelos dois ministros, da Relações Exteriores e da Indústria do Comércio. Ministro, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Eu pretendo ser muito breve, mas, obviamente, estou à disposição para depois aprofundar algum tema. Eu queria dar um rápido panorama dessa visita, da previsão da visita. A visita se inicia por Gana. A visita à Gana será realizada neste sábado, dia 28, ele passa o dia em Gana, e tem uma agenda de compromisso que inclui, naturalmente, como em outros países, uma reunião de trabalho mais longa com a sua contraparte, no caso, a ministra Ranatete, que é a ministra de Relações Exteriores de Gana, mas inclui também uma visita de cortesia ao presidente de Gana, que é um entusiasta do Brasil, e também está na agenda do nosso ministro um encontro com empresários brasileiros que estão instalados localmente naquele país. E, entre alguns fatos que eu gostaria de destacar, está justamente que, com Gana, nós temos uma série de visitas de alto nível. O presidente Lula visitou Gana em 2005, 2006, e o ministro, então, chanceler patriota visitou em 2009, e, em 2013, a atual ministra ganense, Ranatete, realizou a visita ao Brasil, então, essa visita do ministro Malveira é uma espécie de reciprocidade para essa visita que a ministra de Gana realizou em 2013. E eu tinha dito ao presidente Mahama de Gana, ele é um entusiasta do Brasil, e, antes de ele se tornar presidente, ele já tinha vindo ao Brasil em 2010, 2011, maio de 2012, tendo mantido, em todas essas ocasiões, extensos contatos políticos e empresariais. Depois, em julho de 2012, ele se tornou presidente de Gana, eleito, e, em abril de 2014, veio novamente ao Brasil para a segunda Bienal do Livro, e veio um dos chefes de Estado africanos, que veio para a posse desse segundo mandato da presidenta Dilma. E há um amplo diálogo na área, tanto do setor privado quanto de cooperação, e não vou me estender sobre isso, porque os meus colegas vão falar, mas há também um aspecto muito interessante, que há muito interesse da parte de Gana, em particular do presidente de Gana, pelas políticas públicas de cunho social no Brasil, em particular, o presidente Mahama já indicou que ele tem interesse em aplicar em Gana certos programas implementados no Brasil, como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, sobre Gana seriam esses breves comentários por enquanto. Em seguida, o ministro Mauro Vieira vai a São Tomé e Príncipe, faz a visita no dia 29, domingo, a São Tomé e Príncipe. Novamente, ele terá uma reunião de trabalho com o chanceler, o Manuel Salvador dos Ramos, mas terá um encontro de cortesia com o presidente de São Tomé e Príncipe e com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. E também, no programa de visita, que é um programa relativamente curto, ele faz uma visita ao Centro de Formação Profissional do Senai, em São Tomé e Príncipe, que o professor Fernando Abel vai aprofundar, mas que é considerado por muitos analistas o maior empreendimento de um país cooperante com São Tomé e Príncipe na última década. Então, por essa razão, o ministro vai fazer, ao longo dessa passada por São Tomé e Príncipe, uma rápida visita a esse centro do Senai. São Tomé e Príncipe é um país de dimensões reduzidas, em termos de população e de PIB, mas isso, por outro lado, tem um papel importante, porque serve como, muitas vezes, projetos pilotos. O fato de eles serem um dos países de língua portuguesa facilita todo tipo de cooperação. Então, o Brasil, muitas vezes, projetos de pequeno monte, acabam resultando em um grande impacto no país e serve depois como orientação para ampliação desses programas para outros países. Essa visita se dá no contexto de um novo governo no país. São Tomé é um país que realiza regularmente eleições. E, no caso, no ano passado, a oposição ganhou e foi formado um novo governo. Então, a visita do ministro Alvira se realiza nesse contexto. A última visita tinha sido realizada em 2010, então já era tempo de se organizar uma nova visita a São Tomé de um chanceler brasileiro. Por fim, cabe ressaltar que São Tomé e Príncipe tem uma posição estratégica muito importante, tem o potencial de se tornar produtor de petróleo e gás, e tem intenções de construir um porto de águas profundas, que pode realmente mudar o perfil de São Tomé em termos da sua importância nas rotas marítimas. E o Brasil tem cooperado muito nessa área naval e, recentemente, abriu, estabeleceu o núcleo de missão naval da Marinha do Brasil de São Tomé e Príncipe, que é o nosso terceiro núcleo na África, junto com Namíbia e Cabo Verde. Passando, então, rapidamente a Moçambique. Moçambique chega no fim da noite do dia 29, partindo de São Tomé e Príncipe, naquele mesmo dia, e realiza a visita no dia 30 e, na parte do dia 31. Vai manter encontro, novamente, com o seu homólogo, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Aldemiro Balói, mas também está prevista, ainda a ser confirmado o horário e a disponibilidade, mas uma visita de cortesia ao presidente de Moçambique, Felipe Nieuze, e também estão sendo agendadas, dependendo desses horários, visitas e encontros com vários outros ministros moçambicanos. Em Moçambique, junta-se, então, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A maioria desses encontros com outros ministros, em particular, são realizados conjuntamente pelos dois ministros. E está prevista, em Moçambique, a centura de vários atos internacionais, alguns deles coassinados pelo MIDIC também. Então, temos em Moçambique, vai ser assinado um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, memorando de entendimento para a promoção de investimentos, pelo qual se cria um grupo de trabalho bilateral, para identificar oportunidades de desenvolver projetos para promoção de investimentos em empresas brasileiras em Moçambique. Está previsto também que o ministro Mauro Vieira faça a abertura desse grupo. Depois o ministro Rodrigo pode expandir esse assunto. E também há a previsão de assinatura do protocolo sobre facilitação de vistos de negócio, previsão de concessão de vistos de negócio com validade de um ano e múltiplas entradas, o que vai facilitar muito o trânsito de empresários brasileiros naquele país. Está prevista a assinatura de um novo acordo de cooperação técnica, nós temos um acordo de cooperação técnica, mas ele precisou ser atualizado diante de mudança na legislação, então esse novo acordo vai trazer mais agilidade e execução de projetos nessa pauta de cooperação técnica extensa que nós temos com Moçambique. Também está previsto a assinatura do acordo de segurança social e do memorando de entendimento sobre energias renováveis. A esse respeito vale a pena ressaltar que Moçambique é um país com enorme potencial energético e também oferece nessa área muitas oportunidades de investimentos, tanto no setor de produção quanto em transmissão de energia. E eu não quero entrar aqui depois na parte do meu colega, embaixador Fernando Abreu, mas ressaltar que Moçambique é o nosso principal recipendado de projetos de cooperação do Brasil, depois o embaixador vai aprofundar esse assunto. Por fim, depois de Moçambique, no dia 31, o ministro vai para Angola, onde realiza a visita no dia 1º e no início da manhã do dia 2 de abril. Vai novamente manter em conta o trabalho extenso com o ministro Jorge Cote, que é o seu homólogo, e também está prevista, ainda não confirmada, mas está prevista uma visita de cortesia ao presidente da República Angolana, o Zé Eduardo Santos. Também em Angola prevê-se a assinatura de um ato internacional, que é memorando de entendimento para a promoção de investimentos nos setores da indústria, da agricultura, da energia e dos serviços, que tem o objetivo principal de identificar oportunidades e desenvolver projetos na área de promoção de investimentos de empresas brasileiras em Angola. Também em Angola, o ministro Mauro Vieira deve presidir a reunião inaugural do Grupo de Trabalho Bilateral de Empresários sobre esse assunto. E também há uma previsão de outras visitas, seja a outros ministros, seja de ordem de cooperação técnica. Na manhã do dia 2, do dia 2, há, por enquanto, uma vinda cedo ao Brasil, com possível encontro com o presidente Zé Eduardo Santos apenas. Só queria ressaltar, no caso de Angola, que foge um pouco da área de cooperação do embaixador Fernando Abreu, que, na área de cooperação educacional, o programa de estudantes de convênio, que o Brasil oferece para vários países em desenvolvimento. Angola é um dos principais beneficiários, e, segundo as informações que temos, na última década o Brasil recebeu 875 estudantes angolanos que fizeram cursos de graduação, e mais 57 que fizeram cursos de pós-graduação no Brasil. Também temos uma crescente cooperação na área do setor de defesa, e cabe ressaltar, embora não vá ser assinado, mas essa será a primeira oportunidade em que os empresários brasileiros já poderão se beneficiar do protocolo sobre facilitação de vistos de negócios entre o Brasil e Angola, que foi assinado em janeiro desse ano, e que estende para 24 meses o prazo de vistos de negócios com permanência de até 90 dias, que é um instrumento importante para facilitar o trânsito de empresários brasileiros em Angola. Bom, acho que com isso eu encerraria essa minha rápida apresentação, mas estou à disposição para aprofundar o nosso. Muito obrigado, ministro Nedilson. Bom, como vocês notaram, o ministro se referiu às intensas agendas do ministro de Estado das Relações Exteriores nesses países que vão ser visitados, e essa intensidade das agendas deve ser entendida, deve refletir a importância da dimensão do relacionamento do Brasil com esses países. Portanto, esse diálogo político, que constitui um dos pilares que formam as relações bilaterais, vai ser levado a cabo por intermédio de todas essas iniciativas. O outro pilar, são três, o segundo que nós consideramos fundamental no relacionamento bilateral com os países africanos, é a questão da cooperação. Para isso, eu gostaria de convidar o embaixador Fernando Abreu, que é o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, para se referir principalmente à cooperação técnica que o Brasil presta a esses países. Embaixador, só tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar apresentando resumidamente o nosso modelo de cooperação. Acho que é importante, antes de falar de cooperação, que nós tenhamos uma clara noção do modelo que o Brasil segue. E é o modelo que nós chamamos de cooperação sul-sul. Evidentemente, não é um modelo original, mas é um modelo bastante distinto da cooperação tradicional. E a primeira diferença que é importante ressaltar é que nós não somos doadores. Nós somos um país que pretende ter relações horizontais com todos os nossos parceiros. Nós entendemos que há sempre benefícios mútuos na troca de experiência e na troca de conhecimentos na cooperação. Então, isso é o pilar fundamental. E existem alguns princípios que orientam a nossa ação na cooperação. O primeiro deles é que nós reagimos à demanda. Contrariamente aos países doadores tradicionais, nós não temos projetos preparados de antemão. Nós, uma vez recebida a solicitação de cooperação, nós examinamos se temos capacidade de reagir positivamente. Caso positivo, nós convidamos uma instituição brasileira na área específica, com excelência no setor. E, juntamente com essa instituição, enviamos uma missão de prospecção ao país, onde nós vamos, conjuntamente com os técnicos e autoridades locais, preparar um projeto específico para aquele problema. Então, esse é o primeiro princípio que é chave na cooperação Sul-Sul, que é a reação à demanda. O outro princípio que também é muito importante é o da não condicionalidade. Ou seja, nós não condicionamos a nossa cooperação a nenhum benefício, a nenhuma troca de vantagens econômicas ou comerciais. Alguns países fazem. Eles apoiam determinadas iniciativas, desenvolvem determinados projetos, mas em troca da redução de tarifas de produtos importados, ou de uma concessão numa área de minas, por exemplo, ou numa área específica da economia. Nós temos claramente essa noção de que não é relevante condicionar atividades econômicas e comerciais aos projetos de cooperação. E o outro terceiro princípio, que é muito importante também, é um claro respeito à soberania dos nossos parceiros. Nós entendemos que não devemos mesclar projetos de cooperação com assuntos de política interna. Alguns países doadores tradicionais fazem. Há apoio a determinados projetos em troca de adoção de políticas específicas nas áreas de direitos humanos, maior transparência ou melhor governança. Evidentemente, não quer dizer que o Brasil não tenha posições claras, definidas sobre esses assuntos, mas nós entendemos que esses assuntos devem ter tratados em fóruns específicos, como, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, onde todos os países estão igualmente representados e são tratados economiamente. Então, basicamente, falando muito resumidamente, são esses os princípios que orientam o nosso modelo de cooperação. E eu digo com orgulho que é um modelo extremamente apreciado. Eu tenho visitado muitos países nesses quase três anos que estou à frente da agência e, em termos de modelo, repito, me orgulho dizer que temos recebido, basicamente, elogios. Passando à parte mais específica, nós temos projetos com mais de 100 países, evidentemente, alguns em maior número e outros em menor. E, no que se refere à África, nós temos projetos registrados na nossa pauta, com 45 países e, atualmente, projetos em execução com 32. São 135 projetos, 26 atividades isoladas, que são projetos menores, mais simples, com menor duração e, normalmente, com custo mais reduzido. E, também, treinamento de 131 técnicos com 33 países. Nós temos uma pauta muito diversificada, conforme o ministro Nedilson mencionou, Moçambique é o nosso principal parceiro, seja no número de projetos, seja no valor dos projetos. Nós temos uma importante pauta bilateral em várias áreas, educação, saúde, meio ambiente, administração pública, finanças públicas, e, também, uma pauta trilateral. Moçambique é um país que tem um excelente desempenho nos projetos de cooperação internacional e isso atrai, seja os doadores tradicionais, seja os parceiros de cooperação Sul-Sul. Então, nós temos, ademais da nossa importante pauta bilateral, projetos de cooperação trilateral, com o Japão, Itália, Estados Unidos e Alemanha, em Moçambique. Em Santo Tomé e Príncipe, também, temos uma importante pauta, temos a mais importante iniciativa, que é um centro do Senai, que foi inaugurado em maio do ano passado, que prevê, durante os próximos anos, treinar mil técnicos. É um projeto que, de uma certa maneira, replica a nossa experiência, que começou no Paraguai, no Paraguai já foram treinados mais de 25 mil técnicos. Também, em Timor-Leste, em Timor-Leste, nós já estamos atuando há 12 anos e, recentemente, passamos o centro às autoridades timorenses e, em Timor, já treinamos mais de 3 mil pessoas. Também temos outros centros, como na Guatemala, na Jamaica, em Cabo Verde, e todos com excelentes resultados. E não temos nenhum projeto de cooperação trilateral em Santo Tomé e Príncipe. Em Angola, temos alguns projetos de cooperação na área de treinamento, estamos avançando bilateralmente com o SEBRAE, tem alguns projetos com a Embrapa, tem um projeto trilateral com o Japão na área de saúde, chamando ProForça, no hospital em Luanda. E esse projeto é com o Japão, esse último, o ProForça. E, em Gana, não temos uma pauta tão importante quanto os demais países, mas temos, sim, uma parte, uma pauta na área de agricultura com a Embrapa. A Embrapa tem o seu escritório para o continente africano sediado em Acre e também temos alguns projetos na área de saúde. Evidentemente, isso é uma visão muito breve, muito sumária. Eu tenho dados, se for de interesse dos senhores e das senhoras, eu estou à disposição, ou também informações mais específicas sobre os projetos nos distintos países. Mas, como apresentação inicial, eu gostaria de dizer basicamente isso. Muito obrigado. 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 Bom, além da importância política, estratégica e de cooperação, evidentemente que o nosso relacionamento com o continente africano também tem uma pauta intensa de parceria econômico-comercial. Nos últimos anos, o continente africano tem apresentado taxas de crescimento do seu PIB geral nos países africanos até acima da média mundial. No ano passado, o PIB africano como um todo cresceu cerca de 4,5%, segundo dados de organismos internacionais, portanto, acima da média mundial. Além disso, o que motiva justamente esse crescimento de várias economias africanas tem sido grandes investimentos na infraestrutura, na infraestrutura econômica, mas também na infraestrutura social, com projetos de saneamento, tratamento de água, abastecimento, mas também na infraestrutura de transportes, enfim, a logística no campo também de portos, aeroportos, e também um aumento da renda média da população africana. Exatamente pelo crescimento do PIB tem levado também a um aumento da renda média, num fenômeno até semelhante ao que aconteceu no Brasil nos últimos anos, com uma inclusão social em muitos países, que também elevou, portanto, o aumento do consumo. Então, somados investimentos, gastos do governo com a expansão da infraestrutura e esse aumento do consumo, isso explica a expansão do PIB africano, digamos assim, em geral. E, evidentemente, isso atrai muito interesse de vários países, parceiros que podem contribuir para o desenvolvimento do continente africano, e o Brasil, evidentemente, é um deles. Em termos de comércio exterior brasileiro, é importante ressaltar que o nosso comércio com o continente africano em geral, entre 2004, nos últimos 10 anos, em 2014, cresceu 156%, quer dizer, o comércio exterior, entre exportações e importações. As nossas exportações para o continente africano, nesse período de 10 anos, cresceram quase 130%, 128,4%. Nesse contexto, os países que serão visitados hoje, evidentemente, alguns têm uma balança comercial com o Brasil mais significativa, como é o caso de Angola, de Gana, inclusive em exportações de serviços, e outros interesses, além do interesse comercial, em investimentos, também na parte de cooperação, como o embaixador Fernando falou, mas há um potencial muito grande também. Até em São Tomé e Príncipe, que, enfim, pode-se levantar alguma questão com relação ao desenvolvimento relativo do país e qual seria a importância comercial, mas há projetos interessantes para empresas brasileiras, apesar da economia, como falei, de menor escala, mas há projetos interessantes. Por exemplo, há uma empresa brasileira que será responsável pela construção de uma usina hidrelétrica no país, de cerca de 12 megawatts, que vai representar um terço da geração de energia elétrica para São Tomé e Príncipe, além de linhas de transmissão. Além disso, o país tem um potencial também, como está localizado ali no Golfo da Guiné, uma zona de exploração, potencial de zona de exploração de petróleo e gás, inclusive em uma zona compartilhada com a Nigéria. Há aí também, portanto, um potencial grande de petróleo e gás no futuro. Depois há um projeto interessante de um porto de águas profundas, que São Tomé tem muito interesse, que empresas brasileiras participem. Esse porto poderia servir não só como base para os países, como ponto logístico de entreposto para a zona do Golfo da Guiné, mas também como alavancar a indústria de turismo, que São Tomé também e Príncipe têm muito interesse em desenvolver projetos nessa área de turismo. E, mais uma vez, esse setor também há empresas brasileiras interessadas, analisando a possibilidade de investimento na infraestrutura hoteleira, na infraestrutura de turismo, na indústria do turismo em São Tomé e Príncipe. Enfim, há projetos interessantes sendo avaliados. Com relação à Gana, já há uma presença importante de empresas brasileiras na área de serviços, na área de construção, por exemplo, de estradas e de obras civis. Embraer também tem um interesse no mercado de Gana. Há negociações em torno de supertucanos, da Embraer para a Gana. Enfim, há um potencial também de crescimento nas nossas exportações, de equipamentos e máquinas agrícolas. O embaixador Fernando citou a presença do escritório da Embrapa. Isso também alavanca oportunidades de cooperação nessa área da agricultura. e também abre espaço para equipamentos e implementos agrícolas brasileiros. No caso de Angola, é um parceiro tradicional brasileiro. Desses países a serem visitados, é a nossa maior pauta comercial, mais diversificada. Há também projetos já tradicionais, presença brasileira na área de prestação de serviços, na área de infraestrutura. O país passou por momentos de, digamos, de reconstrução, depois da guerra civil, e foi necessário investir bastante. Eles estão terminando, digamos, essa fase de reconstrução da infraestrutura do país. Isso inclui estradas, portos, aeroportos, hidrelétricas. E, desse esforço de reconstrução da infraestrutura nacional, tem participado intensamente empresas brasileiras. E, além disso, dessas exportações de serviços, elas abrem também caminho para a exportação de bens industrializados brasileiros. Essas obras que são realizadas tanto em Angola, em Gana, em Moçambique, sobretudo, nesses países a serem visitados, é importante ressaltar que isso abre portas também para que pequenas e médias empresas brasileiras exportem os equipamentos, bens que vão ser utilizados nessas obras. Isso faz parte, inclusive, do pacote, digamos, de negociação, de apoio financeiro que o Brasil concede para essas exportações de serviços. Então, é um efeito multiplicador, não só das nossas grandes empresas que estão lá realizando essas obras, mas também de pequenas e médias empresas que conseguem exportar os seus bens. no caso de Gana e Moçambique, há um ponto importante que nós vamos justamente desenvolver, essa viagem vai ser uma oportunidade para concretizar algo que nós vínhamos desenvolvendo desde o ano passado, um projeto do Itamaraty, do Departamento de Promoção Comercial e Investimento, junto também com a BIMAC, a nossa Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que é promover investimentos brasileiros, investimentos industriais nesses dois países, em Angola e Moçambique. Isso tudo surgiu de uma conversa que a BIMAC esteve conosco aqui no Itamaraty e levantou a questão de que, embora sejam mercados importantes ainda para os nossos produtos industrializados, há que ressaltar isso também, tanto Angola quanto Moçambique e Gana, grande parte das nossas exportações são manufaturadas em serviços, mas, no caso de Angola especificamente, estava havendo um declínio das nossas exportações de máquinas nos últimos três ou quatro anos. Nós estudamos isso junto com a BIMAC e percebemos que não era só uma questão de competitividade em relação ao nosso custo Brasil, mas era também uma questão de estratégia de inserção comercial. Então, nós propusemos à BIMAC, e eles aceitaram esse desafio, digamos assim, de irmos juntos a Angola e Moçambique, no ano passado estivemos duas vezes, conversando com os governos locais, para apresentar uma proposta de parceria que envolveria a instalação de empresas de segmentos da indústria de máquinas e equipamentos nesses dois países, baseado no modelo de montadoras, quer dizer, empresas brasileiras que poderiam se instalar, no princípio nós exportaríamos as peças de máquinas e equipamentos para serem montadas localmente. Quais são as vantagens disso e o que isso tem a ver com a nossa nova estratégia, digamos assim, de inserção comercial? Isso é fundamental para certos segmentos da indústria, e eu diria que isso podia ser replicado para outros segmentos em outros países, não só na África, como na América Latina e Caribe, porque cada vez mais o que se percebe no comércio internacional é o aumento do que a gente chama do comércio intra-firmas, ou inter-companyes, como se chama na linguagem internacional. Essa estratégia de inserção comercial é importante porque dá vantagens competitivas a quem segue essa estratégia, porque você está localizado no país, pode produzir com custos mais baratos, agrega um valor local, passo a passo, recebe, claro, incentivos, porque você está gerando empregos, contribuindo para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico do país. No caso de Angola e Moçambique, eles têm muito interesse em desenvolver a sua indústria. Angola, no seu plano nacional de desenvolvimento, é um dos pilares do seu plano nacional de desenvolvimento, a diversificação da economia, que é uma economia muito baseada na economia do petróleo, e agora, mais recentemente, com a queda do barril do petróleo, mais uma razão para eles incentivarem esse tipo de investimento, para diversificar a sua economia. E Moçambique também é estratégico para o país, no seu plano de desenvolvimento, o desenvolvimento de uma indústria incipiente, uma indústria, sobretudo, na área de transformação. Eles têm, o ministro Nedilson comentou rapidamente, um potencial grande na área de mineral, na área de energia, também na área de extrativismo, agrícola, vegetal, e eles pretendem desenvolver, agora, dar um passo adiante com uma indústria de transformação. Por exemplo, maquinários para uma fábrica que possa fazer sucos, transformar as frutas em sucos, e aí uma maquinária para fazer a embalagem desses sucos. Então, ir desenvolvendo uma cadeia produtiva, industrial, em certos segmentos da indústria de transformação. E Angola, um país que tem uma economia mais forte, mais diversificada, há um potencial enorme para máquinas no setor de petróleo e gás, mas também em outros setores da construção civil, inclusive para empresas brasileiras que estão trabalhando lá, poderiam se utilizar de máquinas fabricadas por brasileiros nesses países. Então, a nossa intenção, que nós apresentamos essa proposta ao governo de Angola e Moçambique, que foi aceita, foi vista com muito bons olhos, que envolve não só essa exportação, quer dizer, esse modelo de investimento em um modelo de montadoras, mas também o treinamento da capacitação da mão de obra, capacitação dos engenheiros industriais. Para isso, nós estamos contando aqui com a participação nessa missão, nas missões que já fizemos preparatórios no ano passado, do SENAI, do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, enfim, o apoio do BNDES, é toda uma estratégia de apoiar as empresas brasileiras, mas também apoiar, em parceria com empresas locais, em Angola e Moçambique, o desenvolvimento econômico, a diversificação da economia desses países. Esses são, a meu ver, os principais pontos, e, é claro, estamos abertos a perguntas. Muito obrigado. Bom, eu me permitiria fazer uns últimos comentários. Afinal de contas, nós colocamos sobre a mesa uma série de informações, uma série de dados que eu espero que sirvam como evidência e ilustrem o interesse brasileiro em manter um relacionamento muito estreito com o continente africano. É importante dizer que não somente o Brasil mantém esse interesse. Outros países reconhecem e fazem questão também de estar presentes no continente africano e, muitas vezes, nos pedem auxílio, se interessam por esse modelo do Ministério das Relações Exteriores de se fazer presente na África, principalmente reconhecendo que o continente africano é um continente rico em recursos naturais, mas, sobretudo, porque é um continente onde a escala e o potencial do seu mercado consumidor é um grande atrativo para o comércio e para os investimentos, principalmente na área de infraestrutura, como o ministro Rodrigo mencionou. E, nesse contexto, nós acreditamos que o Brasil detém vantagens comparativas. Primeiro, a questão da nossa herança africana. Mais de 51% da população brasileira se declara afrodescendente. Portanto, temos laços históricos, culturais, que são muito apreciados, quando da cooperação com países africanos, principalmente aqueles de língua portuguesa. Como foi explicado pelo embaixador Fernando Abreu, nós praticamos uma cooperação sul-sul multissetorial. Ela não só é técnica, mas ela é também financeira, educacional, esportiva, humanitária. E isso tudo, os países com os quais nós mantemos relações estreitas na África, muito aprecio. Nós, em termos de políticas públicas, nós temos grandes identidades no que se refere à preocupação com o social, com o desenvolvimento social das populações. E, consequentemente, mantemos uma atividade diplomática intensa, não só por meio do aumento das representações nos países do continente, como o ministro Nedilson mencionou. Hoje em dia são 37 embaixadas brasileiras no continente africano. Mas também pela intensa troca de visitas de autoridades de alto nível, me refiro a presidente, que ocorreram nos últimos 10 anos. Foram 34 visitas, não só das autoridades brasileiras, aos países africanos, como também daqueles países à Brasília. Portanto, essas considerações eu julgo relevantes, porque, como foi dito, o ministro de Estado tensiona... Esse é o primeiro périplo, haverá um segundo, esperamos que mais daqui para frente. E é importante explicar que isso se deve a essa relevância toda que a chancelaria atribui ao relacionamento com países africanos. E, para terminar, só com um pequeno exemplo, hoje estamos reunindo aqui no Palácio um evento promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, mas é um evento da ASA, que é aquele foro criado muito por iniciativa do Brasil, que congrega países da América do Sul e países africanos, convistas a discutir assuntos dos mais diversos, econômicos, políticos, que afetem igualmente ambas as regiões. E estamos reunindo aqui enviados de países sul-americanos e africanos durante dois dias para manter uma discussão aberta a respeito de temas de interesse. Bom, eu acho que nós podemos encerrar a apresentação por aqui. É claro que poderíamos ficar a tarde toda discutindo a respeito do relacionamento Brasil com a África, mas eu creio que talvez as perguntas de vocês possam direcionar a nossa conversa. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia. Lisandra, Paraguaçu do Estadão. Eu tenho três perguntas. A primeira delas é a relação ao... O Brasil tem tradicionalmente um déficit com o continente africano, muito em relação com o petróleo, só que nos últimos quatro anos esse déficit saiu de 2 bilhões para 7 bilhões. E eu queria ver se vocês podem me explicar o porquê, o que aconteceu nesse período para aumentar tanto assim. A segunda pergunta é para o embaixador Fernando Abreu, sobre a cooperação. A gente sabe que teve um corte grande nos recursos, não só do Tamarati, toda esplanada, mas que afetou muito a cooperação. Eu queria saber quais são as perspectivas para esse ano, se tem a possibilidade de melhorar, e se não, o que é possível manter dentro desse limite, bem mais baixo do que a gente já teve. E, para o ministro Azeredo, sobre as fábricas, eu queria saber se já tem alguma explicação, se tem alguma coisa mais concreta, uma perspectiva de começar essas fábricas a trabalhar, quando é que isso deve acontecer? Obrigado. Eu, então, pediria ao ministro Rodrigo Azeredo que respondesse a primeira e a terceira perguntas, sobre o déficit no comércio entre o Brasil e a região, sobre as fábricas, e depois eu passo a palavra ao embaixador Abreu para responder sobre o orçamento da BC. Obrigado. Obrigado pela pergunta. De fato, o nosso déficit com o continente africano houve esse crescimento, e, como você bem disse, a razão disso é o nosso comércio com a Nigéria. Nós importamos muito petróleo da Nigéria, é o nosso maior déficit comercial na África e segundo no mundo. Nós temos um déficit comercial com a Nigéria de cerca de 7 bilhões e meio de dólares, e isso graças às nossas importações, grandes importações de petróleo da Nigéria. Contribuir para esse déficit comercial em geral com a África também são outros fatores. Por exemplo, nós importamos muito fertilizante do Marrocos, da Argélia, Então, são dois produtos importantes para a economia brasileira e a África é a nossa grande fornecedora, o que, enfim, justifica também essa nossa... atribuir essa importância, essa parceria econômica com o continente, tanto na área de fertilizantes como na área de petróleo. Evidentemente, têm sido tomadas iniciativas para que a gente possa equilibrar mais esse comércio. Com a Nigéria, nós estamos justamente aguardando agora as eleições presidenciais na Nigéria, já há uma missão empresarial preparada, que vai ser baseada exatamente nesse modelo que eu estava relatando para vocês, de investimentos também, que gerem exportações brasileiras, e aí mais voltada para o setor de energia elétrica, porque a Nigéria tem um déficit de geração elétrica muito grande, eles têm termoelétricas movidas a diesel, o sistema não é interconectado, eles já manifestaram interesse, a Eletrobras já assinou convênios de cooperação com empresas nigerianas, uma cooperação institucional, mas que vai levar também a negócios para empresas brasileiras, sobretudo na exportação de máquinas, equipamentos, para o setor elétrico. Então, nós estamos aguardando as eleições para, ainda esse ano, fazer uma missão empresarial para a Nigéria. Argélia e Marrocos também são outros dois mercados para o qual nós vamos organizar missões esse ano, em coordenação sempre com a Apex e com a MDIC, é importante se ressaltar essa coordenação muito grande que o Departamento de Promoção Comercial e Investimento de Tamaraty tem com os outros parceiros que nós chamamos de promoção comercial, que é o MDIC, a Apex, o MAPA, enfim, e o setor privado, evidentemente, CNI, a BIMAC e a CNA. Em relação à segunda pergunta, é sobre casos concretos. Temos, sim, bons casos concretos. Por exemplo, a Brasil Foods, a BRF. A BRF tem grande interesse, compõe essa nossa missão empresarial, nós a convidamos e eles aceitaram prontamente, eles têm grande interesse em analisar investimentos, aí são alimentos processados, portanto, é um investimento de maior valor agregado, tanto em Angola quanto em Moçambique, eles estão avaliando a possibilidade, e em outros países da África também. Então, esse é um caso concreto, a Brasil Foods está bem adiantada na análise da viabilidade econômica desses investimentos no continente africano. Outro caso importante é a Europharma. A Europharma é a terceira maior empresa farmacêutica no Brasil, eles já têm presença grande na América Latina, no Caribe, e querem ir para a África, justamente, e nós estamos contribuindo para isso, e eles vão fazer parte dessa missão, estarão também nas missões à Nigéria, à Argélia, à Marrocos, e irão conosco agora a Angola e Moçambique. No caso de Moçambique, há, inclusive, um projeto que aí entra na área de cooperação também, que foi a fábrica de retrovirais, antirretrovirais, e o governo de Moçambique manifestou interesse que alguma empresa brasileira participasse como investidora nesse projeto, que é muito importante, preciso dizer o impacto social que tem para o país, e a Europharma se manifestou interessada em avaliar essa possibilidade. Mas o objetivo deles também, além desse, tanto em Angola quanto em Moçambique, e em outros países africanos, é instalar fábricas de produção de medicamentos genéricos, que, evidentemente, tem um impacto social também muito importante, e, enfim, aumenta a nossa presença, a nossa parceria econômica também com esses países. Esses são alguns exemplos. Há outros exemplos, enfim, não só na parte de investimentos, mas é importante que se diga também, e aí também há outra parceria que envolve a cooperação técnica, que é o Programa Mais Alimentos. O Programa Mais Alimentos, isso é muito importante ressaltar, foi uma iniciativa que surgiu justamente do chamado Grupo África, que foi estabelecido pela Presidente Dilma ainda no primeiro mandato, que estabeleceu uma série de objetivos para justamente ampliar a nossa parceria econômico-comercial com o continente. E um dos projetos resultantes desse Grupo África, que é um grupo interministerial que discutiu a nossa estratégia com a África, foi justamente esse projeto do Mais Alimentos. O Mais Alimentos é um apoio que o governo brasileiro dá, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, para o desenvolvimento da agricultura familiar nesses países, combate à fome também, envolve, portanto, uma cooperação que leva a política pública bem-sucedida do Brasil no campo da agricultura familiar, no combate à fome, agrega um vetor de cooperação técnica por meio da Agência Brasileira de Cooperação, e também isso abre portas para exportações os próprios países, como o embaixador assalientou, a nossa cooperação técnica, ela é desendereçada, digamos assim, é uma cooperação prestada, como ele já ressaltou, tendo esse foco da cooperação por si, mas os próprios países, uma vez vendo a experiência brasileira, manifestaram interesse em comprar equipamentos, máquinas, implementos agrícolas. Então, o programa Mais Alimentos, para vocês terem uma ideia, já gerou a aprovação, por meio de financiamento do PROEX, financiamento, de 1,2 bilhão de reais, com países africanos, no momento, os países que fazem parte desse programa Mais Alimentos são Zimbábue, Moçambique, Senegal, Gana e Quênia. Portanto, dois desses países agora visitados pelo ministro, Moçambique e Gana, estão incluídos nesse programa Mais Alimentos. Esse pacote vai representar exportações brasileiras de mais de 35 mil equipamentos agrícolas, implementos, sendo que desses aí são 2.500 tratores. Esses 2.500 tratores, hoje, representam 5% da produção nacional no Brasil. Então, para vocês verem o impacto importante que tem esse programa Mais Alimentos, para os países que são, enfim, fazem parte dessa cooperação conosco, mas também para a indústria nacional. Então, há vários exemplos de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, de apoio, que têm ajudado as nossas empresas e esses países também. Especialmente no caso da BIMAC, para agora, tem uma perspectiva? Sim, há uma perspectiva. Exatamente o memorando que nós vamos assinar agora de promoção de investimentos com os dois países estabelece um grupo de trabalho bilateral. A intenção é que tanto o governo de Angola quanto o governo de Moçambique, eles vão apresentar para as nossas empresas, para a BIMAC e outras empresas que estão compondo esse grupo, os projetos prioritários nas áreas de indústria, de energia, de agricultura. E, juntos, vamos avaliar a viabilidade econômica desses projetos, mas há interesses, por exemplo, ontem mesmo estive aqui reunido com uma empresa brasileira que já exporta para Angola e para Moçambique e que são materiais metálicos que servem para ter de construção de galpões industriais, enfim, obras maiores de apoio ao setor industrial, de petróleo e gás também. É uma empresa do Sul e eles têm interesse, eles justamente, eles já, na sua própria método, sistema de produção, é um sistema de montagens de peças e eles pretendem, justamente, entrar nessa nossa estratégia e procurar oportunidade de instalação tanto em Angola e Moçambique. Nós falamos aqui da Brasil Foods, é outro caso que está envolvido nessa nossa iniciativa, certamente, teremos boas discussões lá com os Ministérios da Indústria e da Agricultura daqueles países envolvendo esses investimentos. E a Eurofarma também que eu mencionei. Quer dizer, esses são exemplos já concretos de interesse, mas, com certeza, surgirão outros no campo de máquinas e equipamentos, eu citei aqui a indústria de transformação, mas nós estamos no início dessa estratégia. Eu diria que é uma segunda fase de cooperação econômica com esse país. Houve essa fase de grandes exportações, de serviços, que vai continuar, evidentemente, mas nós queríamos iniciar com esse país uma parceria econômica já envolvendo uma segunda geração e aí com investimentos industriais que levem também à exportação de peças e equipamentos brasileiros para esses mercados. Eu vou passar a palavra agora ao... Mas, antes, eu queria fazer uma pequena retificação. Eu passei um dado errado para vocês. Eu mencionei que na troca de visitas de autoridades entre Brasil e países africanos nos últimos 12 anos tinha sido 34. Na realidade, 34 foram as visitas do Brasil à África. Eu não computei aqui as visitas das autoridades africanas que aumentam muito mais esse número de 34 que, repito, foram só de visitas de autoridades brasileiras a países africanos nos últimos 12 anos. Baixador Fernando, você quer responder a pergunta sobre o orçamento da ABC? Obrigado. Bem, o orçamento desse ano ainda não foi definido. Conforme todos sabemos, foi aprovado pelo Congresso está sendo examinado ainda pelo governo federal antes de ser sancionado e, em termos de valor aprovado, foi o mesmo repetindo os 36 milhões de 2013 e 2014. em 2013 houve um pequeno contingenciamento de cerca de 10% e, em 2014, um pouco maior. O que nós temos feito? Evidentemente, procurar reorientar a gestão e uma série de medidas que aumentem a eficiência. se nós formos examinar o custo médio das atividades em 2010, por exemplo, que foi um ano de alta execução, o custo médio das atividades era de 78 mil dólares. E, em 2014, nós conseguimos reduzir a 31 mil dólares. só comparando, foram 253 atividades isoladas e projetos e 161 em 2014. Evidentemente, houve uma redução, mas nós aumentamos mais do que proporcionalmente a eficiência e o custo médio se refletiu nessa redução. Quais foram as medidas que nós tomamos para nos adaptar a essa situação? É importante dizer que não cancelamos nenhum projeto. Nós tivemos que reduzir um pouco o nível de atividade, mas sem cancelar nenhum projeto e tomamos algumas medidas que aumentaram a nossa eficiência, como, por exemplo, incrementar o planejamento. Compramos passagens com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Com isso, caiu o custo, porque as passagens representam cerca de 40% do nosso modelo de cooperação no custo médio. Também, renegociamos alguns dos projetos com os parceiros mais desenvolvidos. Nós entendemos que devemos concentrar os projetos, perdão, os recursos em projetos em países de menor desenvolvimento relativo. Então, nessa renegociação com os países mais avançados, houve uma redução do nosso compromisso financeiro, sem nenhuma queda na qualidade, no número de atividades e nos projetos. E também procuramos novos parceiros, seja governos estrangeiros, seja algumas entidades nacionais. Eu gostaria de citar muito especificamente, agradecer, inclusive, ao envolvimento da Agência Nacional de Águas, que nos tem apoiado muito com recursos ao novo parceiro e com isso nós conseguimos de uma certa maneira obviar as dificuldades apresentadas pelo contingenciamento dos recursos. Bom dia, Eduardo Davis, da Agência F. Muitas das empresas, das maiores empresas brasileiras e que são nos últimos anos viraram um pouco a cara do país no exterior, estão envolvidas hoje em problemas judiciais e financeiros, inclusive, derivados da Operação Lava Jato. Os senhores têm percebido alguma redução do interesse dessas empresas que estão implicadas nesse assunto em continuar ampliando as suas operações no exterior. E Itamaraty acredita que o fato de grandes empresas brasileiras envolvidas em um assunto de corrupção dessas dimensões possa ter algum impacto na imagem do Brasil e dos projetos que o Brasil tem promocionado nos últimos anos no exterior. Obrigado. Vou pedir ao ministro Rodrigo para responder as suas perguntas. Obrigado. Olha, com relação ao interesse dessas empresas, o que nós estamos percebendo é o contrário. Eles estão vendo justamente o mercado externo como uma alternativa importante, não só pelas dificuldades que o senhor citou, mas também pelo próprio desempenho da economia brasileira que está passando por desafios, ajustes nesse ano, provavelmente no próximo ano e não só nessa área de serviço, mas em outros setores também. Evidentemente, a gente sabe que quando a economia, o mercado interno não está crescendo em níveis que essas empresas gostariam, então há uma busca pelo mercado externo, pelas exportações. Algumas delas já estão presentes e mesmo outros que não estavam e que nem estão enfrentando as dificuldades que o senhor mencionou, passam a ver o mercado externo como uma alternativa importante. Então, na verdade, a demanda tem sido maior. Com relação a essas empresas específicas que o senhor mencionou sobre investigação, como o senhor mesmo disse, estão sobre investigação, ainda não há nada concreto sobre essas empresas, então as operações continuam até onde nós sabemos normais nos países, nos mercados externos, as suas parcerias, que são, inclusive, uma fonte importante de receita para essas empresas, já eram e passam a ser ainda mais. E é importante dizer também que, no caso de algumas empresas, essas operações são realizadas até pelas suas filiais em outros países. Portugal, Espanha, enfim, há também uma pessoa jurídica distinta daqui do Brasil e participam, inclusive, às vezes, de parcerias de projetos com terceiras empresas, com outras de terceiros países. Portanto, não, por enquanto não há nenhum resultado de diminuição da procura, ao contrário, como eu falei, tem havido uma procura maior ainda. Carlos Monforte, da Globo News. Bom dia. Ministro Rodrigo, diante da crise que nós estamos vivendo, gostaria de saber, são dois pontos de vista. Nós estamos com problemas financeiros aqui no Brasil e estava essa crise toda. Até que ponto isso pode afetar nossos objetivos na África? E, segundo, até que ponto a China atrapalha os interesses ou os objetivos das empresas brasileiras lá na África? Porque a China tem muita vontade de África. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, do ponto de vista econômico, eu acho que não é bem uma crise, é um ajuste da nossa economia e desafios importantes que nós temos, mas, enfim, vamos falar aqui da economia brasileira, mas temos aí indicadores muito positivos, mas sabemos que o governo está fazendo esforço para voltar ao ajuste fiscal, ao equilíbrio, etc., que isso vai ter um reflexo, evidentemente, no ambiente de negócios, não só no mercado interno, mas no mercado externo. Mas, com relação a possíveis impactos, eu já falei, acabo de responder a essa pergunta anterior, que nesse momento é natural, não só agora, como no passado, houve momentos em que a economia brasileira passou por desafios também, que o mercado externo é visto como uma saída. Então, nesse sentido, há uma busca até maior por aquelas empresas que estão preparadas para isso. E o governo tem colocado justamente seus instrumentos para apoiar essa iniciativa, essa maior busca de oportunidades comerciais no exterior, através de missões, como nós estamos organizando aqui, o Itamaraty, especificamente, com o apoio das nossas embaixadas. É importante dizer que nós temos uma rede de setores de promoção comercial. Hoje, nós temos 105 escritórios comerciais instalados em embaixadas e consulados brasileiros ao redor do mundo, que contribuem bastante com a inteligência comercial, organizando missões, feiras, mas também o que a gente chama de advocacy, defendendo os interesses de empresas brasileiras lá fora, abrindo portas para as empresas, não só as grandes empresas, como as pequenas e médias. Nós temos um site também que é muito útil, recomendo que vocês deem uma olhada, é o brasilexport.gov.br, um site junto com o MEDIC, com o MAPA, uma série de informações, sobretudo para as pequenas e médias empresas. Enfim, há outros instrumentos públicos, como os financiamentos, concedidos tanto pelo Banco do Brasil, quer dizer, via ProEx, na verdade, são recursos do Tesouro, e também pelo BNDES. Nesse ponto, sim, obviamente, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, esse ano, há discussões em torno do orçamento, inclusive do orçamento que será alocado para o financiamento das exportações. Mas isso é uma prioridade do governo, não é só um comitê interministerial que discute essas questões, junto com o Ministério da Fazenda, que participa ativamente desse comitê, que reconhece também a prioridade do apoio, financiamento e garantias às exportações brasileiras. E, portanto, a ideia é que se preserve os instrumentos que nós temos, que tem sido realmente uma ferramenta importante de alavancagem das exportações brasileiras de bens e serviços, bens de maior valor agregado e serviços. Portanto, do ponto de vista do governo, as ferramentas estão aí, já eram utilizadas, e nós queremos até reforçar essas ferramentas para que possamos continuar apoiando e incrementando esse apoio. Do ponto de vista das empresas, enfim, tem que avaliar o caso de setor a setor. Alguns setores são mais, digamos assim, adaptáveis a essa situação de, uma vez não atendido aqui a expectativa do mercado interno, poder alternar a sua produção e buscar o mercado externo. essa estratégia que nós estamos colocando agora para Angola e Moçambique contribuiria bastante no caso de alguns segmentos. Nesse momento de desafio, o setor, se nós olharmos a nossa balança comercial, no total, no ano passado, de déficit comercial, o segmento que foi mais afetado foram os bens industriais. Nós sabemos que a agricultura, o agronegócio, as commodities, apesar da redução do preço das commodities, mas continuam exportando em volumes, talvez diminuiu por causa da China, mas, enfim, há ainda uma presença importante. No caso de bens industriais, justamente, é preciso que haja uma nova estratégia. E aí se coloca esse problema não só pelo momento que vivemos na economia, mas também pela competição que nós estamos sofrendo em outros países, que é só o mercado tradicional nosso. O embaixador mencionou aqui, o embaixador Adil, que outros países também estão com políticas fortes, comerciais, não só a China, os Estados Unidos, os países europeus. Por exemplo, o principal exportador para Angola ainda é Portugal, não é a China. Então, quer dizer, esses laços tradicionais de países europeus na África também são muito importantes. Então, nós temos sim que ter uma estratégia diferenciada e o que nós estamos propondo agora, junto com a BIMAC, eu acho que pode contribuir bastante para que a gente possa ter um fluxo de exportações, investimentos que levem mais as exportações e que, nesse momento de desafio da economia brasileira, pode contribuir bastante. para a situação de certos segmentos industriais no Brasil. O senhor tem algum... Tem algum número para a gente fazer algum tipo de cooperação? Por exemplo, até que ponto a China está ocupando o lugar... como está ocupando na Argentina, a Argentina está importando muito mais da China, deixando o mercado brasileiro um pouco para trás, apesar da Argentina ser um mercado fantástico para o Brasil. Tem algum número que possa me indicar a influência da China no continente africano em relação ao Brasil? Eu posso citar um caso específico, justamente nós estamos nos dedicando a esse setor aqui de máquinas e equipamentos, que, enfim, alavanca outros segmentos também. No caso das nossas exportações de máquinas e equipamentos para Angola, nos últimos três anos houve uma redução de cerca de 40, 45% das nossas exportações de máquinas e equipamentos para Angola. e, segundo dados da BIMAC, uma parte importante disso é a concorrência com produtos chineses. Mas não só chineses, como eu disse, por exemplo, na África do Sul, há várias empresas sul-africanas e também empresas estrangeiras, de capital estrangeiro baseadas na África do Sul, que atingem ali facilmente o mercado de Angola, de Moçambique, da região no sul da África, porque tem vantagens, tem a proximidade, tem a logística, enfim, conseguem colocar o seu produto mais barato de uma maneira mais competitiva. Mas, sem dúvida, esse é um dos setores em que a gente percebe uma competição forte da China, mas também de outros países. Vocês estão tentando resolver o tempo como tem uma estratégia. Exatamente. Essa estratégia visa a contribuir para que se supere, para que a gente mantenha a competitividade nesses mercados e casando com o interesse desses países, de desenvolvimento industrial, de diversificação da economia, de geração de empregos de maior valor, de industriais, de capacitação. Então, é uma estratégia muito interessante que contribui para as nossas exportações, que contribui para o desenvolvimento desses países. Enfim, é uma inserção diferenciada de certos setores da indústria brasileira. e que nós pretendemos replicar isso em outros países. Qual é o ponto central dessa estratégia? O que é reduzir imposto? Por exemplo, lá em Angola, exatamente porque eles têm essa estratégia, eles têm uma zona econômica especial. Essa zona econômica especial, e Angola, cerca de um, dois anos atrás, um ano e meio, reviu toda a sua política de tarifas de importação e reduziu a zero certos bens de capital, a tarifa para certos bens de capital, como, por exemplo, máquinas e equipamentos. Mas, para isso, também incentiva que haja investimentos nesse setor, nessa zona econômica especial, que fica próximo de Luanda, é uma zona que nós fomos visitar no ano passado, em Viana. Lá, essa zona econômica industrial foi muito incentivada por investimentos da Sonangol, a Sonangol, que é a empresa petrolífera do país, eles criaram uma unidade chamada Sonangol Investimentos Industriais, a CIND. E essa Sonangol Investimentos Industriais tem esse objetivo. A própria presidenta da República traçou esse objetivo para a Sonangol de incentivar, claro, que é o setor-chave da economia de Angola, o petróleo e gás, e para que eles se, então, instalassem fábrica, nessa zona econômica que atendessem a demanda produzindo localmente ao invés de importar. Quer dizer, é um processo de substituição de importações gradual que esse país pretende fazer e que a gente conhece muito bem. Foi um processo importante, como vocês sabem, para o desenvolvimento industrial do país, para o nosso desenvolvimento econômico, e não é diferente do que está acontecendo hoje na África. Muitos países vão buscando, aos poucos, introduzir um processo de substituição de importações. Então, o Brasil tem que estar presente, estamos presentes, e isso também é uma união, como eu disse, de interesse, porque é importante para a nossa indústria também se inserir dessa forma em uma nova estratégia comercial e também isso tem um ponto comum com o projeto de desenvolvimento desses países. Eu não acertei esse microfone até agora, mas, de qualquer maneira, só para complementar o que foi dito pelo Rodrigo, acho que estou dizendo óbvio, mas todo esse esforço diplomático coroa, vamos dizer assim, essas iniciativas mais precisas da área da indústria do comércio e que anda de mãos dadas com o esforço do Itamaraty e que essa entrevista tem a ver exatamente com isso, com deixar claro que esse esforço todo se justifica, se explica pela importância que o Brasil atribui ao seu relacionamento com os países africanos. então é tudo, é uma estratégia muito maior, não é só as medidas econômicas, mas tem a ver com a participação de autoridades brasileiras, retomando uma atividade que se faz absolutamente necessária se nós realmente quisermos manter os níveis de relacionamento como nós já tivemos no passado, recente. Não sei, eu agradeço muito a todos, espero que as dúvidas tenham sido sanadas e estamos exóticos, se vocês precisarem de algum dado mais específico, nós aqui teremos o maior prazer de fornecer. Muito obrigado.